Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando este vídeo para mostrar o nosso grupo de Páscoa e uma ferramenta que eu estou desenvolvendo que deve ficar pronta amanhã ou depois da manhã, que vai estar neste grupo de Páscoa também. Então assim, se a pessoa assinar o grupo de Páscoa, R$ 70,00, ela tem acesso a esses pacotes que tem aqui. Vou mostrar rapidinho. Então são pacotes com vetores e imagens relativas à Páscoa. Eu vou abrir alguns para vocês verem. Então, por exemplo, aqui são 27 e 30 imagens vetoriais. Aqui seriam umas 20 imagens, cada imagem com um monte de vetores. Então assim, é um grupo de vetores separados. Ok? Mas assim, quem assinar este grupo comprando a ferramenta, vai ter acesso a isto aqui. Deixe-me só mostrar. Este direito é esta ferramenta que eu estou finalizando hoje. O que vem a ser a ferramenta? Esta imagem tem 20 por 9,65 em 300 dpi. É uma imagem perfeita para fazer caneca, arte da caneca, com um tamanho excelente. E o que que tem nesta ferramenta? Então, tenho a imagem principal. Elementos e Páscoa. O que que vem a ser elementos e Páscoa? Então, vou abrir primeiro Páscoa. Então, ele tem... Deixa eu começar de baixo para cima, é mais fácil para entender, para mostrar. Fundos, que você pode compor com seus elementos. E as artes de Páscoa, que a gente vê bastante na internet. Então, o que eu vou mudar, é colocar alguns textos editáveis nessas artes aqui. Mas a ferramenta vai com as principais artes. Opa, faltou uma aqui. As principais artes em 300 dpi. Ou seja, selecionou a arte, imprimiu, fez a caneca. Então, uma tonelada de artes prontas. Ok. Aí tem os elementos. O que que são os elementos? Vou mostrar também. Uma porção de elementos. Então, a logo da bis, que você pode mover para a porta-to-arte. Logo do Toblerone. Kinder. Shot. Shot branco. Bis. A moça. A moça com o nome. Galac. A barra do Kinder. Kit Kat. Oro. Oro. Soufflé. Tic Tac. Poções de valsas. Interessante que todos podem ser. Movidos. Edit. Free Transform. E redimensionados. Então, você pode compor a tua arte também. Os elementos. Chocolate. Choquito. Crunch. Logo do Ouro Branco. O Lolo. A voquinha do Lolo. O bombom ouro branco. Prestígio. Trenate de amor. Talento. Talento 2. Talento 3. Texto do sonho de valsa. Texto do sonho de valsa tratado. E a imagem do Kinder. Então, basicamente, você vai poder montar muitas artes de páscoa, além de usar as que estão prontas aqui já. Então, por R$100, você tem acesso a essa ferramenta, com tudo isso aqui. E acesso ao grupo, que só o grupo custa R$70, então, na verdade, a ferramenta está saindo por R$30, comprando nessa promoção. Então, comprou, por R$100, leva a ferramenta, em PSD, para usar no Photoshop. E tem acesso a esse grupo, pode baixar todos esses arquivos aqui. São, se eu não me engano, 99 álbuns, com muitos vetores, muitas imagens editáveis. Em PSD, EPI, EPS, AI, JPG, PNG. Então, a promoção é essa. R$100, você leva a ferramenta e leva o grupo também. Ou seja, por R$30, você fica com a ferramenta também. A ferramenta fica para você. O grupo se fica 30 dias, pode copiar tudo. Quando terminar os 30 dias, os elementos são seus. Um abraço, boa sorte, sucesso para todo mundo. Um abraço, boa sorte, sucesso para todo mundo. Um abraço, boa sorte, sucesso para todo mundo. Um abraço, boa sorte, sucesso para todo mundo.